Du, acompanha Ana Hickman em consulta médica. Olha, eu vou falar aqui o que está no site, é Vitória, folhavitoria.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Recentemente, após muitos rumores e polêmicas, Du, Guedes e Ana Hickman assumiram o relacionamento e não se desgrudam mais. A apresentadora viajou para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para realizar um tratamento inovador para varizes e vazinhos. E é claro que teve a companhia do seu novo namorado. Segundo Ana, ela realiza o tratamento por uma questão de saúde. Esse tratamento que eu faço por questão de saúde, por qualidade de vida. Além da questão estética, começa o inchaço, começa a ter as pernas doloridas, me atrapalha durante o trabalho, me atrapalha quando pratico esporte. Então, assim, preciso ter esse tipo de acompanhamento para buscar mais qualidade de vida e mais saúde também. E a agenda Ana Hickman comemora o aniversário do filho, né? A agenda dela está sempre cheia e de amor. No dia 14, ela deixou a Web encantada a compartilhar o vídeo ao lado do seu filho, a Alessinha, que completou 10 anos de idade. Então, e ela disse que ela está vivendo assim a felicidade completa, coisa que há muitos anos ela não vivia. Deixe aí o comentário de vocês.